Olá, pessoal! Estamos para mais uma aula de Geografia Geral. Estamos estudando o Oriente Médio, especificamente falando sobre o judaísmo. Nós que já viemos para a terceira aula detalhada de judaísmo, mas nós precisamos, evidentemente, avançar. Vocês sabem que nós paramos no momento em que Moisés leva o povo judeu de volta para Canaã. E o processo de conquista vai ser um processo bastante árduo, bastante lento, vai revelar, evidentemente, líderes importantes, mas até que se estabeleça de novo no Vale do Rio Jordão, muitas guerras, muitas confusões serão travadas. Depois que há esta reconquista, começam a retomar grandes lideranças entre o povo judeu. Então, nós temos uma primeira parte em que vão aparecer os juízes, que são homens representantes de Deus, são homens abençoados, e que levam o nome de Deus e que julgam, usando a sabedoria, o seu próprio povo. Então, é como se fossem administradores. Eles são chamados de juízes. Entre os mais famosos vai se destacar Sansão, que é muito querido de Deus. Porém, Sansão, como qualquer homem, tem suas qualidades, as suas virtudes. No seu caso, eram grandes virtudes e também tinham seus defeitos. E Sansão acaba se apaixonando por uma filisteia, por uma estrangeira chamada Dalila, que acaba por traí-lo. E isto, infelizmente, o leva à morte. Passado o período dos juízes, o Estado judeu começa a se organizar. E aí vão aparecer os soberanos de dois Estados, o Estado de Judá e o Estado de Israel. Esses ex acabam por unificar esses dois Estados isolados e estabeleceram um período de muita prosperidade, de muito destaque. É o auge dos judeus no vale do Rio Jordão. Eles se tornam, inclusive, conhecidos justamente por essa grande prosperidade e por esse grande reino. Reino visitado por todos, que fazia comércio com todos, com reinos muito maiores. E vão se destacar entre esses ex, Saúl, Davi e Salomão. Davi, que todos sabem que era um pastor, e que começa a se destacar quando ele enfrenta um gigante filisteu, que é Golias, e o derrota, utilizando a sua coragem e a sua inteligência, com uma funda, uma espécie de estilingue em que ele acerta uma grande pedra, bem na testa do gigantesco, guerreiro e temido de todos. Davi passa a ser perseguido por Saúl, porém, ele se torna o querido de Deus, e, portanto, o grande rei que vai reinar sobre todos os reinos do vale do Rio Jordão. Ok, mas Davi também tinha seus defeitos. Por exemplo, Davi era um rei mulherengo e insaciável, tanto que ele vai se enamorar por uma moça chamada Ber-Shevá, só que Ber-Shevá era uma mulher que já tinha um esposo, que, aliás, era um general seu, né, um general muito envolvido com ele, que é o general Urias, pois ele acaba por mandar matar Urias até ficar com sua senhora. Uma traição incrível. No entanto, dessa união vai aparecer Salomão, que é considerado o mais sábio de todos os filhos de Deus até aquele momento. Para que vocês tenham noção histórica, desde Abraão até Salomão, foram aproximadamente mil anos de história, ou, se vocês preferirem, 40 gerações humanas. Então, muitas coisas se passaram, muitas coisas aconteceram, e, na verdade, Salomão aparece da união de Ber-Shevá com Davi, uma união ilegítima, que resulta na morte do nosso querido Urias, mas Salomão, mesmo assim, é abençoado. E por que ele é abençoado? Porque quando Deus esteve com ele, ele pediu sabedoria, ele pediu inteligência e conhecimento, e, por isso, Deus se enamora de Salomão e o abençoa. Nós temos o auge do reino judeu sobre o vale do Rio Jordão. Após Salomão, no entanto, uma série de disputas e de reis mais fracos e de grandes invasões vão transformar toda aquela prosperidade àquele auge e vão levar o país a ser apenas províncias que são sucessivamente conquistadas pelos reinos mais próximos. Nesse período de grande sofrimento, vão aparecer os profetas. Os profetas, além de conselheiros dos reis, de advertidores dos reis, eles falam muito contra os reis, eles profetizam, tanto positivo quanto negativamente, eles acabam anunciando que o período áureo dos reinos de Saúl, Davi e Salomão haveriam de voltar. Só que, materialistas como os judeus eram, eles acreditavam que isto iria acontecer de forma terrena, material, e que eles seriam declarados como o maior dos maiores, o que era muito difícil historicamente falando, já que eles vão passar por grandes impérios, como o Império Persa, o Império Macedônico, o Império Grego, o Império Romano, e eles eram simplesmente uma pequena mosca frente a esses grandes impérios, com seus grandes generais, grandes tropas, grandes exércitos, grandes conquistadores. No entanto, os profetas se destacam, é um período muito delicado da história de Israel, é um período muito místico para a vida dos judeus, vão se destacar aí dezenas de profetas, entre eles Daniel, Isaías e Ezequiel, que vão falar muito da vinda de um novo rei, e que trará Israel como uma grande potência, e que deveria ser reconhecida por topo sempre. Isso, de fato, aconteceu, tanto que eu estou falando para vocês da história dos judeus há várias aulas. Apesar de um povo bastante pequeno, hoje nós temos de 20 a 25 milhões de judeus espalhados pelo mundo, numa população de quase 8 bilhões de pessoas, e nós estamos dando destaque para os judeus, por quê? Porque eles são a base da civilização ocidental, entre outros povos, como os romanos e os gregos. Acontece que os profetas anunciavam a chegada de um novo grande judeu, mas não seria um rei terreno, seria um rei espiritual, e que viria a trazer a palavra verdadeira de Deus na terra. Pois bem, gente, a chegada desse menino no ventre de uma moça simples e de um carpinteiro vai estarrecer o mundo. Eu estou falando, então, de Jesus. Jesus de Nazaré, do nosso querido Rabi, Rabi, ou Rabuni, palavra judia, que quer dizer mestre. E ele realmente é um grande mestre, mas um mestre espiritual, não um mestre material, um mestre terreno. Jesus, então, ele tem sua vida contada em outra parte da Bíblia. Nós sabemos que os profetas, até os profetas, ou seja, da criação, da Gênesis, até o último dos profetas que anunciam a chegada do libertador, do grande rei, que é Jesus, mas eles estavam falando de forma espiritual, toda essa narrativa é contada na Bíblia Sagrada, no chamado Velho Testamento. O Novo Testamento, ele narra a vida deste grande rei, mais uma vez, um rei espiritual. E, basicamente, o Novo Testamento, ele está dividido em três partes. O Evangelho, que narra a vida de Jesus de Nazaré. Desde o seu nascimento, até a sua morte, ele foi crucificado, devido a uma trama entre a igreja judia da época, chamada Sinédrio, e o governador da Palestina, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos representava o César. Nesta época, o rei, o imperador, tinha o título de César, e era, evidentemente, o soberano do Império Romano. O Império Romano, ele, basicamente, dominava o mundo conhecido da época. O mundo conhecido era a bacia do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Ou seja, a Europa, a Ásia, basicamente, o Oriente Médio, e o norte da África. Então, Roma dominava toda essa região. Entre as dezenas de províncias que Roma tinha, havia a província onde viviam os judeus, que eles, romanos, batizaram de Palestina. E foi na Palestina romana que nasceu Jesus de Nazaré. Essa história, ela é contada pelo Evangelho. Ali nós temos a narrativa da vida de Jesus. Após a morte de Jesus, que vai ter 12 seguidores oficiais, isso, gente, eu estou contando para vocês a parte canônica, a parte religiosa. Há uma parte não canônica, mas eu não vou entrar nesta seara no momento. Nós conhecemos, nós sabemos, talvez das aulas de História da Religião, venhamos a contar outros detalhes, mas por hora não. Mas após a morte de Jesus, e vocês devem estar perguntando, por que Jesus, um homem simples, que não ameaçava em nada o Império Romano, o seu poder, por que Jesus foi morto? Pois bem, gente, Jesus era um homem muito liberal, um homem muito libertário, um homem, digamos, de muitos costumes, de muitos interesses, e por isso mesmo, ele acaba, na sua pregação básica, em romper os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou lei mosaica, interpretada e escrito na Torá, é claro que Jesus conhecia, conhecia muito bem, mas a sua base de pregação, substituía todos os 10 mandamentos canônicos, que era o amor, para Jesus, tudo merecia perdão, tudo poderia ser superado, somente com o amor. Essa pregação libertária, liberal, fez com que o Sinédrio começasse a se incomodar, sobretudo porque, ele começou a ganhar muitos adeptos, e a ameaçar a força do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo que dirigia a religião judia, muito corrupto, fazia comércio por debaixo dos panos, com os romanos, e vai criando uma classe social, uma casta muito poderosa, muito corrupta, e que ao invés de atender as necessidades do povo, como era a base do judaísmo, na verdade estava interessada apenas em enriquecer. Jesus, na sua mansidão, ele contestava os valores do Sinédrio. E isso começou a aborrecer o Sinédrio, que acaba por persegui-lo, obviamente, Pôncio Pilatos, que era o representante, o governador, o representante de César, na Palestina, o governador da Palestina, não vê crime, mas uma tramóia, uma trapaça, entre os membros do Sinédrio, e o próprio Pôncio Pilatos, acaba por levar Jesus à cruz, ele é crucificado, e a partir dali, os seus seguidores, começam a disseminar a sua palavra. Entre esses seguidores, vai aparecer Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso, considerado como décimo terceiro apóstolo, começa a pregar em todo o Império Romano, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E isso a gente tem registrado, naquilo que nós chamamos de Epístolas, que na verdade são as cartas, que Paulo de Tarso, envia para todas as comunidades cristãs, que começam a aparecer no Império Romano. E daí que se dissemina a base desta religião, chamada de Cristianismo. Bem, pessoal, no final, como sempre os livros judeus, tem uma parte, digamos, mais sobrenatural, uma parte mais diferenciada, muito misteriosa, que são as revelações, ou como a gente fala em português, Apocalipse. Então, a base do Novo Testamento está estruturada nessas três partes. O Evangelho narra a vida e os ensinamentos de Jesus, as Epístolas, que é a expansão do Cristianismo pelo todo poderoso Império Romano, e é claro, gente, o Apocalipse, que é a parte mais mística, mais sobrenatural, e que encerra o Novo Testamento. Bem, então a gente pode dizer, obviamente, que o grande Deus continua sendo o Deus dos judeus. Mas Jesus de Nazaré o trata como pai. Então, a palavra judia para pai é Abba. É Abba. Então, é uma forma carinhosa, ao mesmo tempo respeitosa, de tratar Deus. A grande personagem, claro que é o Rabi. O Rabi, como eu gosto, eu prefiro Rabi, ou como a gente diz, Rabune. E é claro que no Ocidente é Yeshua, ou Jesus de Nazaré. Era muito comum naquela época que as pessoas tivessem nomes pouco variados, mas para diferenciar as pessoas, se falava da cidade, de origem das pessoas. Por isso que se chama ele, até hoje, de Jesus de Nazaré, muito embora ele não tenha nascido em Nazaré, na história, que se conta no Novo Testamento, para seguir o cânone, ele tenha nascido em Belém. Mas ele passou parte de sua vida, a maior parte de sua vida, em Nazaré, por isso Jesus de Nazaré. O Livro Sagrado, o Livro Sagrado, é a Bíblia, porém, a partir do Novo Testamento, ok? Não o Velho Testamento. O Velho Testamento narra os valores e a história dos judeus. O Novo Testamento narra a história e os valores dos cristãos. É muito importante lembrar que o grande mandamento do cristianismo é o amor. Ele acaba por substituir todos os mandamentos dos judeus. e Deus, e Deus, gente, passa a ser visto de uma forma mais humana graças à figura de Jesus de Nazaré. O Deus judeu era um pai disciplinador, muito duro, implacável, cobrador, às vezes, vingativo. Já Jesus de Nazaré era o contrário. pura compaixão, puro perdão e puro amor. Então, isto serão os grandes valores do cristianismo. O problema, gente, é que talvez com essa briga que o cinébrio teve com Jesus, nunca Jesus para com o cinébrio, os judeus desta alta estirpe resolveram apagar dos registros históricos a existência de Jesus de Nazaré. E, até hoje, a maior parte dos judeus mais tradicionais não acreditam na figura do Nazareno, do tecton, era como se chamava Jesus também, era um apelido. Tecton, em grego, quer dizer carpinteiro. Então, gente, devido a essa manipulação do cinébrio, eles que dominavam a cultura da época, o cânone da época, eles apagaram a figura de Jesus de Nazaré das tradições judias. Desta forma, como eu estava dizendo, até hoje, muitos, a maioria dos judeus não acreditam sequer que Jesus tenha existido e aqueles que acreditam que Jesus tenha existido atribuem a ele apenas uma característica humana e não atribuem a ele o fato dele ser um grande rei, não deste mundo, mas o príncipe que governa o mundo através do seu pai que é Deus. Isso significa que nós teremos, até este momento, duas discórdias, dois problemas que vão orientar todos os conflitos do Oriente médio entre árabes e judeus que nós vimos com o patriarca Abraão e agora, ao encerrar o cristianismo, nós percebemos que judeus e cristãos também tem discórdias. Evidentemente que o cristianismo veio do judaísmo, logo, nós podemos deduzir destas duas frases anteriores que evidentemente árabes e cristãos também não se darão bem. Então, aqui, nós temos, gente, os três grandes conflitos que serão responsáveis por, em breve, nós começarmos a narrarmos as grandes guerras que abalaram a história do Oriente Médio. Então, é muito importante que você que acompanha a nossa aula através através do seu caderno, através da sua anotação, de fotografar cada lousa que a gente vai deixando registrada, que vocês anotem esses conflitos, conflitos de ordem religiosa, entre árabes e judeus, entre judeus e cristãos, e entre árabes e cristãos. E a ideia, muito embora simplória, ela vai ser que no Oriente Médio ninguém se entende. Porém, gente, para a gente sofisticar este raciocínio, nós sabemos que o Oriente Médio, ele é a terra de três grandes religiões. E eu narrei para vocês, eu contei para vocês, duas religiões até agora. Quais seriam? Eu contei primeiro o judaísmo, com base na Bíblia Sagrada, Velho Testamento, e nesta aula, com base na Bíblia Sagrada, Novo Testamento, nós acabamos de falar do cristianismo, porém, há uma terceira grande religião monoteísta que vai agravar ainda mais os conflitos na região. Trata-se do islamismo. Opa! Na verdade, hoje se diz que tudo que termina com ismo é tudo digamos de ruim e nada de bom. Então, tudo que termina com ismo está ligado digamos a características negativas e não a características boas. Tanto é, gente, que esta religião na verdade ela se chama islã. islã quer dizer a fé em árabe. A palavra islã é a fé. A gente só usa aqui islamismo porque é uma tradição, porque os livros de história, de geografia acabam utilizando, os vestibulares acabam cobrando, obviamente, eles não cobram no sentido negativo, mas não custa te falar. O nome correto da religião é islã que quer dizer a fé. E o seguidor do islamismo é o muçulmano. Isso! Muçulmano na língua árabe quer dizer o crente. Isso! O crente. Então, meus caros, não é correto dizer religião muçulmana. Não, não, não. O nome da religião é a fé, islã ou islamismo que a gente usa aqui sem este conceito negativo. E o crente é um muçulmano. O incorreto é chamar o islamismo ou islã de religião muçulmana. Ok? Islã o nome da religião a fé. Muçulmano é o crente nesta fé. Ok, pessoal? Tudo bem? Devagar a gente vai então adquirindo uma base. Deus, vocês já sabem, é a palavra árabe para Deus. Não é um Deus diferente. É o mesmo Deus dos judeus. Yod, He, Bav, He. é o mesmo Deus dos cristãos que Jesus chamava eternamente de Abba, de Pai. Então, a palavra árabe, Allah, quer dizer Deus. Quando é que esta nova religião ela vem ao mundo? Então, gente, ela vem ao mundo com o nascimento do grande profeta do Islã. Quem que é o grande profeta do Islã? Maomé. Isso! É Maomé que vai divulgar o Islã no Oriente Médio, tornando-se o terceiro grande profeta. Por que o terceiro grande profeta? A gente pode imaginar que no judaísmo o grande profeta foi o codificador das bases do judaísmo foi Moisés. O cristianismo, gente, já teve como seu grande profeta, o seu grande codificador, apesar dele não ter deixado nada escrito, foi Jesus de Nazaré. E no Islã, ou islamismo, foi Maomé. Maomé nasceu em 570 da era cristão. Isso mesmo, nós estamos no ano de 2019, ele nasceu em 570. Opa, é uma religião bem mais nova, não é mesmo? O judaísmo tem quatro mil anos, data de dois mil anos antes de Cristo. O cristianismo do início da era cristã, por volta de dois mil anos. O islamismo, gente, ele está, digamos, com menos de mil e quinhentos anos. Então, é a mais jovem de todas as religiões monoteístas, mas também surgiu no Oriente Médio. Maomé nasceu na cidade de Meca, que era um importante entreposto comercial. Meca, nessa época, ela era comandada por um clã chamado Koraychitas. E o clã dos Koraychitas, além de comandar o comércio no centro e sul da Arábia Saudita, do que viria a ser Arábia Saudita, ou se você preferir, da Península Árabe, eles também controlavam a parte mística. Os vários clãs que haviam espalhados pelo território do mundo árabe, eles tinham como área de peregrinação a cidade de Meca, sobretudo a Caaba. A Caaba, do ponto de vista místico, é o ponto de encontro destes clãs árabes. Na verdade, cada um deles tinha uma religião primitiva que a gente diz, animismo ou fetichismo, muito ligado às manifestações da natureza, como a dos índios brasileiros. Claro que os índios vão viver num ambiente muito diferente do mundo árabe, que é predominantemente desértico. Mas o fato é que com as centenas de anos, todos os clãs que viviam ali nesta região tinham como local de peregrinação a Caaba. Possivelmente, um pequeno meteoro caiu nesta região, ele foi coberto por um muro de pedras, esse muro de pedras foi coberto por cortinas e cada um desses clãs interpretavam aquela pedra, digamos, dessa forma bastante simples, como se fosse um símbolo, um aviso de vida. No fundo, no fundo, os coraixitas ganhavam muito dinheiro com esta peregrinação, porque uma vez por ano, os clãs se obrigavam a visitar a Caaba e lá, evidentemente, faziam negócios, comércios, tinham que se hospedar, tinham que comer, tinham que beber e os coraixitas, então, ficaram muito poderosos. Foi neste contexto que aparece o nosso querido Maomé. Mas, essa narrativa, a gente vai começar, vai conversar sobre ela, vai desenvolvê-la na próxima aula. Muito obrigado, tudo de bom, até a próxima com o Islam. Tchau!